Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Palio Essence 1.6 16 válvulas flex Veículo do ano de 2014 Veículo completinho com faróis de milhas Rodas de liga leve Aro 15 com perfil do pneu 185 barra 60 Freios ABS Carro muito bem conservado Ano de 2014 com manual e chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Desembaçador traseiro Abertura interna da tampa de combustível Veículo está sem detalhes, está muito bonito mesmo Muito bem conservado Possui direção hidráulica Comandos de som no volante Airbags duplos Vou mostrar para vocês o painel Esse é o painel do veículo Veículo com 37 mil quilômetros rodados CD Player com MP3 Com conexão Bluetooth Air quente, ar-condicionado Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal para você que está buscando um veículo que ofereça Conforto da direção hidráulica do ar-condicionado E que seja uma excelente opção de custo-benefício Um veículo para quem busca um carro completo e econômico Ideal para o dia a dia Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça O Palio que também possui sensores de estacionamento Essa versão nossa Vou mostrar para vocês o porta-malas Esse é o porta-malas Outra coisa que vale ressaltar é que o estepe nunca foi utilizado Está novinho mesmo Veículo extremamente bem cuidado De procedência Com baixa quilometragem Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem lauda de vistoria cautelar E isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Nossa loja é localizada aqui na rua Carina Florença Número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com Que tal conhecer o Direct? Uma nova modalidade de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo O link está aparecendo na parte de cima da tela Que tal acompanhar as novidades do nosso canal? É só se inscrever no canal O link está aparecendo na parte de baixo da tela Essa é a Classe de Carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja